Veco Marques! Chega aí, Veco! E aí, Josi! 1986, Borguetinho, temporada de shows na Alemanha. O Veco novíssimo, cara, fazendo turnê na Alemanha. Me conta sobre isso, cara. Aí a gente vê como a música é universal, né, cara? Não tem barreira, não existe fronteira. A gente foi lá para tocar o repertório que a gente tocava no CTG, lá no Alegreti, cara. Só que a gente estava indo para uma Europa e para um país que nem a Alemanha, onde as pessoas são extremamente cultas. Elas sem curiosidade, elas vão ao teatro, elas prestigiam. E eu me lembro que a gente tocou em lugares maravilhosos, assim, cara. Então foi uma experiência tão gratificante, assim, de saber que aquela raquetezinha de tênis lá, em cima do baú da casa da minha tia, me levou para lugares tão longe, assim, cara. Tão longe. Então, eu acho que isso... Eu respeito todas as profissões, assim, cara, mas eu acho que a coisa da música... O músico, na essência, assim, ele tem o privilégio de trabalhar e ganhar o seu dinheiro e sustentar os seus luxos e a sua família com a coisa que mais ama, né, cara? Eu vejo um monte de amigo frustrado, assim, cara, super bem financeiramente, mas vendo... Ah, que saco, tem que ir trabalhar. Cara, eu nunca vou dizer isso, cara. Eu sempre vou me lembrar, e eu faço isso quase que direto, de agradecer o que eu tenho através disso aqui, ó. E aí? Sacou? O respeito pelo instrumento, por aquilo que a gente conquista, a gente tem que sempre se lembrar, né, João? Que nada é fácil, nada é de graça, mas depende só da gente também, né, cara? Eu tenho a honra agora de chamar meu amigo Cristiano Bertolucci, Gibão, chega junto com a gente, Gibão. Dicas de música no Netflix, né? Essa é a minha missão. Então, é o seguinte, eu vou começar com coisas aqui do Brasil, que é muito interessante. Um documentário sobre o Festival de Música de Águas Claras, aconteceu em 1975, chamado... O documentário, né, o nome é Barato, de Iacanga. Iacanga é o nome do lugar, uma fazenda, onde foi realizado este festival. O primeiro festival foi em 1975, e esse de 1975 é considerado um destoque brasileiro. Depois houve outras edições, 81, 83 e 84, mas não tiveram o mesmo impacto que a primeira teve. O outro documentário aqui do Brasil é sobre uma banda muito famosa lá fora. Sepultura, toda a história da Sepultura, quatro, do Gerais, Belo Horizonte, até conquistar o mundo e se tornar uma das bandas mais famosas do seu gênero e uma das bandas mais conhecidas aqui do Brasil, no exterior, se não a banda mais conhecida, né? Vamos agora para os documentários estrangeiros, né? Tem um que é imperdível, do Rolling Stones, que chama Crossfire Hurricane. Esse, para quem é fã, é imperdível. Trata um pouco ali da década de 70 e quando eles estavam conquistando o mundo e era a maior banda de rock do planeta. Outro documentário, agora já não é mais nessa praia do rock, é sobre a vida do trumpetista, a vida muito breve, do trumpetista Lee Morgan, que era um trumpetista americano muito famoso. Ele tocou com o Art Blakey and the Jazz Messengers e esse documentário mostra a vida dele conturbada, se envolveu com muitas pessoas também que acabaram se aproveitando dele e o nome do documentário é I Called Him Morgan, que é assim que a esposa dele, então, chamava ele. Eu tenho imensa honra de chamar agora Alexandre Raul da banda Suco Elétrico. E aí, meu querido, chega junto aí com a gente, Raul. E aí, João. Lançaram agora, durante a quarentena, né? A música espera tão distante. E aí eu falei para eles que eu escrevi a letra, mandei a letra para eles. Alguns dias depois, o Felipe, que é um dos guitarristas, me mandou uma demo que ele fez em casa com uma ideia de música e a gente gravou com os recursos que a gente tinha, né? Cada um na sua casa, né? Não eram os recursos que a gente está acostumado a gravar nos estúdios grandes e tal. Para ter uma ideia de como foi produtivo, do dia que eu escrevi a letra até o clipe estar pronto, foram só 41 dias. Olha quem chegou. Ah, não! Olha aí. Grande Cassiolim. É nóis. Quem é que é o mais fominha na banda? Aquele cara que se marca o ensaio, o cara é o primeiro a dizer que quer ir, meu. Mas o fominha é o alemão, né, cara? Na verdade, é ele que marca os ensaios, né? E esses ensaios são na casa dele, né, meu? Então, eu ia falar que o Drank consegue chegar atrasado estando no lugar do show. Olha só, o Felipe disse que está no backstage ali, ó. João. Cadê? Eu não estou enxergando. O Felipe não está aqui. Ah, desculpa. O Felipe está, cara, que eu não rolei a barrinha para baixo aqui, cara. Desculpa, meu. Está aqui o cara. A primeira vez, né, cara? Aprendendo a ferramenta. Fala, Guzada. Entendendo? Ah, Felipe, aí, cara. Bem-vindo ao programa Volume de Estréia, cara. Que legal. Felipe, diz aí qual que é a porcentagem, o ponto de suor e talento, cara, tem que ter para ter uma banda de rock, velho. Cara, eu diria que é mais suor, velho. É mais suor. Assim, que talento ali, tu vai desenvolvendo com o tempo, sabe? Agora, eu acho que talvez mais do que suor ou talento seja amizade, velho. O que faz as barras realmente se manterem, sabe? Acho que acaba sendo mais importante do que talento ou esforço. Então, trouxe essa proposta para o João de trazer uma dica aí para os nossos ouvintes, do nosso público aí. E a primeira banda que eu quero falar para vocês é a banda Cinesia. É uma banda que já tem algum tempinho de história. Vocês também podem, não só o Spotify, pode procurar no Deezer. Aí vocês vão encontrar aqui os lançamentos que eles já fizeram, né? Um EP lançado ano passado, o EP Dance of Madness. E um single, Feel It, que também está no EP. Eles misturam um rock progressivo com jazz, com música clássica, um pouco de música brasileira. Eles sempre trazendo aqueles elementos psicodélicos e lissérgicos. Eu vi o Veco aí falando do rock progressivo, de ser fã do Genesis, fã do Yes. Para quem curte esse tipo de banda, Rush também, recomendo escutar Cinesia, banda aqui de Viamão, uma banda próxima aí que faz shows pela região metropolitana. Ela é formada por três rapazes, dois Vinícius, que eram colegas de colégio. Vinícius Bourgeois e o Vinícius Pruch, guitarra e bateria. E pelo João Deble, que é o baixista. Tem uma história interessante do João Deble que, às vezes, a gente não acredita muito que possa acontecer, mas aconteceu que é conseguir um membro de uma banda pelo Facebook. Ele encontrou os dois Vinícius através de um chamado pelo Face e, então, puderam montar a banda e seguir na estrada. E agora, então, a gente vai chamar o nosso convidado para aquela canja, Fabrício Beck. E aí, irmão, é isso aí. Cara, agora, meu velho, é tudo contigo, te diverte, faz um som aí para a gente. Vamos embora. Eu não consigo parar o mundo Eu não consigo apagar a luz O sol Como você pediu Eu não consigo mudar a rotação da terra Eu não consigo voltar no tempo Como você me pediu Como você me pediu Então, como será? Tudo continua como sempre foi A gente até espera alguma novidade Mas o ano acaba e nada mudou Então, como será? Temos uma vida inteira Mas não sei por quanto tempo Vamos viajar Pra outro lugar Ou ficar aqui em paz Demais, demais, demais Aproveitar o tempo em paz Demais, demais, demais Aproveitar o tempo em paz Eu não consigo parar o mundo Eu não consigo apagar a luz do sol Como você pediu Como você pediu Eu não consigo mudar a rotação da terra Eu não consigo voltar no tempo Como você me pediu Como você me pediu Então, como será? Tudo continua como sempre foi A gente até espera alguma novidade Mas o ano acaba e nada mudou Então, como será? Temos uma vida inteira Temos uma vida inteira Mas não sei por quanto tempo Vamos viajar Vamos viajar Pra outro lugar Ou ficar aqui em paz Demais, demais, demais Aproveitar o tempo em paz Demais, demais, demais Aproveitar o tempo em paz Demais, 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 demais Aproveitar o tempo em paz Demais, 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 demais Aproveitar o tempo em paz Aproveitar o tempo em paz Demais, 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 demais Aproveitar o tempo em paz E aí Obrigado.